Ladies and gentlemen, chegou o momento. O momento que eu fico passando mal todo ano só de lembrar que ele chega. Chegou o momento da gente jogar de sabre. Fala aí, galera. Meu nome é Patriota. Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, Sam. E é isso. Todo ano a gente tem um período legal, que é quando o Star Wars vem pra dentro do jogo, May the Fort, dia 4 de maio. E com isso a gente tem o sabre. O Vader tava até aparecendo aqui, mano. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha aí. A gente tem o Vader dentro do jogo. Até onde eu sei, ele tá sempre no mesmo local. Eu tô sabendo agora, né? Pelo que parece, você só consegue pegar o sabre com ele. Eu não sei porque que eu se esmei de que existe outras formas de pegar o sabre, mas parece que não. E o sabre, ele tá um pouco... não um pouco diferente. Da última vez que a gente teve sabre, a gente conseguiu usar uns poderes de correr mais rápido, a double jump. Tinha uns negócios meio loucos. Agora não. É o padrão que vocês já conhecem. Sabre com os movimentos coreografados. Você consegue defender uma quantidade X de dano. Acho que deve ser uns 150, 200 de dano. Depois você toma aquele stun. E se você estiver defendendo, você pular pras laterais e o teu boneco dá o saltinho. É divertido de jogar com ele? É. Ele é bom? Não. Ele é péssimo. Horrível. Muito ruim. Ah, eu tava até esquecendo. Você consegue tacar ele. Mas a gente vai usar ele hoje e eu pedi reforço. Todas as outras vezes que eu joguei com sabre, eu joguei sozinho. Dessa vez, eu chamei o Mamute pra gente fazer um roleplay junto. Que dessa maneira eu posso tentar sair matando alguns caras ali aleatório. E se der ruim, ele me ajuda. O sabre é tão zoado, mas tão zoado, pelo menos nas minhas partidas, que eu sou obrigado a atirar no cara de pump e finalizar ele com sabre. É basicamente isso que eu tenho que fazer. Se pega um cara que tem a mira boa, eu dou a primeira sabrada, a segunda sabrada. Na terceira eu já morri. É assim que funciona. E a gente vai jogar com o Luke junto com o Yoda aqui nas costas. Aí. Olha o cara. Essa versão é a nova versão do Luke. Ah, pra falar em nova versão, olha a skin que veio pra loja. Essa skin aqui só veio cinco vezes para a loja. Contando com hoje. Ela tinha vindo quatro vezes. Tem mil e quarenta e oito dias que ela não volta na loja. Ela provavelmente tá voltando porque apareceu no Lego Night. Eu falei pra vocês, tem skin muito velha voltando por causa do Lego. Que a Epic não traz de volta. Eu não sei qual o critério da Epic trazer uma skin ou não pra dentro do jogo. Tem skin que volta muito e tem skin que volta muito pouco. Eu vou comprar ela. Porque ela é do capítulo... Ah, não. Não é do capítulo um. Mas ela é legal. É que tá vindo muita skin do capítulo um. E eu tô comprando as skins do capítulo um. Mas essa daqui... Eu vou comprar. Ela é muito rara. Ela é maneirinha. Esse fazendeiro. E aí demorou até pra comprar, mano. Aí, foi. As outras aqui, acho que teve essa daqui. Essa daqui também, cara. Tem bastante tempo que ela não volta na loja. Temporada dois, capítulo dois. Essa daqui tem um ano e... Um ano e... Tem quatrocentos e vinte e oito dias. Vai. Um ano e quarenta dias. Sesse... Não. Um ano e oitenta e alguma coisa. Eu não sei. Eu acho que é isso a conta. Então vai ficando de olho, cara. Fica de olho. Eu tô falando pra vocês isso já tem um tempo já. Pra ficar de olho em skins antigas que vocês queriam comprar. Porque o Lego Knight tá trazendo de volta. Então é isso. Dúvida? Tá gostando de jogar com sabre? Você conseguiu usar o sabre? Eu não vi uma pessoa usando sabre na minha partida até agora. Por quê? O cara pega o sabre, ele vai tentar matar a primeira pessoa e morre. É por isso. E aí o sabre fica caído lá. Mas é isso. Lazy Jetman, vamos fazer um roleplay usando sabre. Let's do this. Já tô vendo, hein, montão. É isso aí mesmo. Onde você marcou aí. É o homem. É o homem. É. Ou é ali atrás. Não, é ali, é ali, é ali. Eu falei. O esquilo me mandou essa localização também. O Chewbacca tá aqui embaixo. E o Vader tá lá. Então é lá. Você se divertiu jogando com sabre? Deve uma que eu ganhei. Matei o último cara no sabre. Mas eu arrisquei e perdi, né? Claro, exatamente. É assim que funciona. Você arrisca. Você arrisca. Então você sabe que a chance da gente perder essa partida aqui é enorme, né? Porque eu vou tentar fazer pelo menos uma killzinha com esse sabre. Depois eu jogo ele fora e esqueço. Tem gente vindo, mano. Ah, meu Deus do céu. Ó, o Darth Vader tá ali. Tá, mas tem uns mano aí. Melhor a gente pegar o... Pega uns negócios aqui. Vamos, Tom. Ferrou. 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 Tchau. O cara tá vindo pra mim e eu tô indo pra você. Eu tô indo pra você. Ótimo. Eu tenho um arco do Chewbacca. Tem um amigo dele ali. Vamos ter que voar. Tem que voar, mutão. Voa. Amigo dele tá vindo aqui da direita. Tá, ele ficou. Tá ali com o Vader. Tá com o Vader. Tá com a gente. Tá com o nós. Tá com o nós. Voei. Vamos voar, vou, vou, vou. Ele tá com a arma melhor. Acho que aqui deve dar pra pegar alguma coisa. Eles foram aqui. Tá. Aonde é que é? Aí embaixo. Machuca, mutão. Machuca os caras. O Vader arrancou o escudo da de verde, da Billy Ayles. Derrubei um. Linda. E eu vou finalizar aqui agora um dos, dos, dos bonitão. Peraí. Cadê ele? Vou pegar. Tá ali. Tá indo pra água. Tá indo pra água. Vou bambuzar. Bambuza, bambuza. Ai, mas ele não vai fugir nunca. Acertei, acertei. Nossa. Tá mal. O Vader me puxou, mamutão. Não. O cara tá lá na praia já, mano. Ele vai ter que sair dali, porque eu vou sentar a bala nele agora. Tá correndo. Alvo. Sem vida. Linda. Derrubou? Aham. O Vader tá aí contigo, tá? O Vader vai cair. Ele é meu pai, mas... Oh, oh. Ele voou pra tu, mamutinho. Ele ficou com raiva. Ele ficou bem bravo. Deixa eu pegar meu... Meu blaster de volta. Meu Deus, caí na água com o Vader. Isso não é bom. Ele voa. Estou indo. Tá bem das pernas, não. É, eu lembro que pra matar o Vader era bom usar os poderes de... Caraca, o amulti vai matar o meu pai. Eu que levei. Acabou. Vou roubar, hein? Tá. Quer mini? Ah, eu tenho aqui, tenho aqui. Peguei. Beleza. O Yoda fica rindo, mano. É, quando você pega... Acho que quando elimina alguém, do nada ele ri sozinho, mano. Ele deu uma risada aqui. Tá de bem com a vida. Meu Deus. Não, valeu muito a pena isso aqui. Tem mini sobrando? Deixa eu te dar alguns aí, ó. Valeu. Beleza. Acho que a gente pode voar, né? Tá. É, a gente tem que correr atrás do... Prejuízo. Porque a gente tá zoada, mano. Se encontrar uma dupla aí, eu não sei se tá certo não, mano. Eu tenho esse daqui e esse daqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, não dá mais pra dar os saltinhos de lado, não? Acho que tem que tá... Ah, tem que tá mirando, né? É verdade. Não tem double jump mais. Não, double jump não. Esse double jump era quando tinha aqueles portais que abriam, né? É, tô fazendo tipo um treinamento. Daí, agora tu só tá pegando saco. Tá. E não tá correndo mais rápido. Acho que nem uma corridinha. É. É, nem uma corridinha, sabe? Correndo lento pra caramba. Tinha gente aí. É, eu posso jurar que eu ouvi alguma coisa atrás. Posso ganhar uma 12. Perfeito. Tem alguma dessas armas aqui não, né? Eu vou levar essa daqui por enquanto, ó. Tem uma 12 aqui. Vou levar essa SMG. É o jeito. Vou levar essa aqui. Hum? O Yoda é muito legal, mano. É uma luz. Caraca, ele fica fazendo uns barulhinhos. Ele fica, tá feliz. Olha lá. Hum, tu escutou também? Uhum. Hum. Player, player. Direita. Tá tendo uma coxinha, mano. 240, 240. Agachou. Beleza. Tão chegando aqui. Tá entrando. Tentou voar. Caiu, 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 caiu. Muito bom. Que isso, mano. Não brinca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Subiu. Tá lá em cima, ali na pedra. Na pedra. Tá. Vamos curar aqui rapidinho. Tem, 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 tem. Tinha um sniper aí, pegou? Perfect. Não, não. Tô de sabre, né, Lec? Sabre, bolinha e pump. Cara, eu vou dar uma subida aqui. Só pra ver se eu vejo ele. Ele deve ter corrido. Caiu. É, não tô vendo não, mano. Caraca, maluco. O cara escuta o barulho do sabre chegando do lado dele. Ele já fica em choque. Tá aqui, tá aqui. Não! Meu Deus, ele tá sem vida nenhuma. Uma bala, mais uma. Vamos, tia. Eu vacilei. O sabre. Tentou meter o sabre nele? Eu fui full sabre, não pode. Tem que ser pump e depois dar uma sabrada. Não, tem que derrecer. É. É, derretei um pouquinho a vida, mano. No bem. A corrente do Hades tá melhor do que o sabre, cara. É mesmo? É, a corrente tá boa agora, tá? É, caralho. É, mano. Eu vou aqui rapidinho aqui. Eles devem ter vindo aqui dentro do cofre. Deve ter alguma vida, uma cura pra vida. Rapidinho. Tô indo aí. Tem só uma bandagem bem... Ele tá rindo que nem um bobo aqui, de tudo. Absolutamente tudo. Caraca. Aí sim. Deixa eu ver. Vou filmar a risada dele aqui. Ele ri do nada. Aí. Aí, pronto. Ele riu. Ele riu, gostou. Gostou do escudo. Muito bom, gostou, gostou. É o... Como é que era o nome do drink lá? Blue Lagoon. Blue Moon. É, Lagoa Azul. É. Lagoa Azul bolada. Lagoa Azul, filmou drink. Caraca, que susto. Vou ver se tem carro lá na frente. Ah, eu tô indo. Não vacilarei. Se eu ver alguém aqui, eu vou descer, porque ele tá ligado, né? A asa, moleque. Nossa. A asa... Opa, tem gente. Tem gente. Onde? Tá. Tô vendo, tô vendo. Tá te seguindo. Tá tomando água de um e o outro tá subindo. É um de branco bem aqui perto já. 120 no de branco. De branco já foi já. Tá, tá. Os dois estão de branco. O outro aí. Vem. Não vai, irmão! Não vai! Caraca, era um hit, Mamute! Um hit! Eu dei um snapada dele, moleque. Não resolveu. Não, esse aqui não. Era no outro, não? Não, dei um snapada nesse também. Eu dei 120 e falei, ah, já era. Vai matar. Não matou. Não matou. Mano, não mata. Esse item é uma bosta, cara. Mentira, ele é muito bom. Tá? Muito bom, melhor item. Melhor item que tem. É que eu não sei usar ele. Eu só acertei todos os hits. Mas não estou empunhando. De maneira correta. Tem shieldão e tem mini aqui, sobrou. Caramba, esses caras estavam com loot bom, cara. Que isso? Quer essa R aqui? Ou a pump? Ah, sei lá. Não, estou de bem de pump. Pode levar essa daí. Sobrou a bolinha. Ah, é. É, não. Minha pump é boa também. É... Os minis que eu tinha... Então, ok. Caraca, eu estou vacilando, velho. Que parada é essa, mano? Sabrezão. Então, vamos embora. Vamos pegar um carro agora. E o bicho vai pegar. Tem isso aqui, vou descurar. Vou curar a capa. Tem que ir tão. Ó. Ah, porra. Espera aí. Então, agora que vai sobrar mais só a craca, velho. Vai ser complicado, velho. É, agora... Tem que atirar primeiro e depois brincar. Mas, cara, eu dei uma pampada de 100 no caramut. Mano, tu dei uma pampada de 100 e eu dei uma snipada de 116, mano. Não sei... E aí eu dei uma sabrada e o cara me matou. Sei lá. Ou eu errei a pampada. Não sei. Vai ver que a sabrada não pegou ele direito. Não pegou. Não pegou na veia. Eu não tenho o dom. Não pegou na veia. A que dá dano mesmo é aquela que ele dá encravada no chão. É a última. Acho que é o quinto hit. É. É bem na hora que você morre. É que eu tô com a pampada e morre, né? Peraí. Banana? Quantas bolinhas você tem, multão? Uma. Uma? Uma. Toma aí. É. Vou só passar ali no bug em verde pra nós. E a gente vai ali, ó. Vamos tirar aquela dupla dali. Ó. Tá acontecendo treta. Quer chegar a pé? Quer. Tem uma coroa aqui na esquerda, ó. Tô vendo, tô vendo. Acho que eles me viram. Acho que eles me viram. Ali, ó. Não me viu. Eles viram eu. Cadê? Do meu lado. Não me viu ou não me viu? Tá, tive que levar esse aqui. Amigo vindo. Colou em mim. Tem duas duplas. Tem oito duplas. Cuidado. Tá, mamãe. A gente derrubou um e não matou. Não finalizou. Tá subindo. Caiu. Caiu? Ó. Ele rezou lá. Mano, tem três duplas aqui, cara. O que que é isso? Acho que ressuscitou o cara que a gente derrubou. Não, não. Tô se matando. É que eu vi usando bolinha e correndo. Tá os dois aqui. Um Deadpool e um Batman. O Batman tá mal e o Batman vai morrer. O Batman sabe jogar. O Deadpool foi pra direita. Vou pra ali. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar, voltão. Pega, pega, pega. Tá só o cheiro mesmo. Tá aqui. Tá, não consigo usar o Saber nele. Ah, o Saber nele e no negócio aqui. Pronto, acabou. Tá bom. Resolvemos. Quem que tem o medalhão? Beleza. Beleza, a gente não pegou o cara do medalhão. O cara do medalhão fugiu. Ai. Mamu, a gente tinha cinco duplas aqui, cara. Que que é isso, cara? É, mané. O negócio tá doido. Tem mais bolinhas sobrando, tá? Tô com seis já. Pode pegar, pode pegar. Então, vamos nessa. Vamos lá pra ilha, que deve ser o bonitão. Ali perto. Cara, não consegui passar o Saber ninguém. É, aqui... Não é mais pra jogar o Saber do que ele. Eu fui tentar jogar, né, mano? Ô, tio de grila. Agora, se tivesse o poder de empurrar, dava pra subir na ilha e matar os caras. Tá vendo? Isso é legal. Mas não tem onde puxar, não? Não. Cuidado aí em cima, né? Eu acho que o cara perdeu o amigo dele e não vai querer ficar aqui com nós. Meu Deus, cara. Se eu for viajar, a gente consegue ver ele indo lá, hein? Ah, acho que ele tá indo mesmo. Eu vou pegando aqui por enquanto. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Já fui. Tá lá, ó. Pega aí. Pra matar aqui, você vai levado na cabeça. Não tem como eu pegar esses caras com o Saber com esse poder, velho. Ele acabou de pegar. Ele sabe. Cara, ele tá louco pra passar um kit, mano. Tu foi? Tu foi? Tu foi? Eu fui! Eu falei que eu tava indo, Wilt. Tu falou, não. Tô indo, tô indo, tô indo. Pera aí. Peço perdão. Tá ali, ó. Beleza. A dele é melhor que a minha. Relax, relax, relax. Chegue, chegue, chegue. Tô me curando. Pera aí. Asa. Boa. Agora sim. Agora com o medalhão dá pra chegar. Caraca, mano. Eu fiquei na dúvida se eu ia no Sabre e se eu não ia no Sabre, mano. Não dá, velho. Tá, é o seguinte, Amitão. A regra é clara. Voou, morreu. Voou, morreu. Ué? Ah, usa um pouquinho. Não, tem shieldão aqui, ó. Tem shieldão aqui. Eu pego aqui. Caramba, eu acho que eu não vou conseguir levar uma pessoa no Sabre, velho. Não, dá pra levar o último. Levou o último, tá bom. Conta. O último tá valendo. Tão pegando a ilha. Tão pegando a ilha. Não fica sem dash, não. Tá, tem um teleporte aqui, ó. Isso, vamos nele. Pode ir. Qualquer coisa tu bloqueia. Não, não tão pegando, não. Será que foi só a gente mesmo pegando? Será que tá embaixo? Bom, vira logo aqui que revela. É, eu tô só olhando aqui dentro pra ver se eu não vejo ninguém escondido. Ó, tem medalhão pro sul. É, eu tô vendo ele. Marcar o centro ali, mais ou menos. Essa deve ser a emote mais zoada da história. Tô vendo. Subi na montanha. Muito longe. Ele tá com cara de que quer tomar um Sabre? Não, ele tava com cara. Ele tava ligeiro, mano. Ah. Ó. Passou pra lá. Meu Deus, gente. Vai... Tô vendo, tô vendo. Tá caindo ali, ó. Ele tá solo ou é impressão minha? Não, o amigo dele tá aqui embaixo. Tem dois. Dois aqui embaixo e o outro tá solo lá em cima. Aí, tá voando aqui. Vindo pra cá. Tomou 20. Hum. Será que eles vão vir? Vai. Veio. Falando cuidado pra não tomar lá de baixo, velho. 18. Eu tô com aquela R do John Wick. Ah, ela é mais zoada pra isso. Ele tá indo lá pra frente, ó. Eu tô vendo. O Odeseu aqui. Usou asa. Nessa distância aqui é muito impossível. 18. Tomei a aguinha do amigo. Agora, aquele cara, mamontinho, que ficou ali pra trás, eu acho que ele tá sozinho. Oi? Tá. Dois carros. Dois carros. Então, pra aquele canto de lá tem uns quatro já. Ó lá. Eu sabia, velho. Tava solo. Quer meter o louco e ir lá nele? Ele tem que sair. Aqui, ó. Aqui, aqui os dois. Aqui os dois. Aqui os dois. Eu não sei quem que é o... O da frente deve ser o que tá ressuscitado. Tomei tiro da esquerda. Tá, peraí. Então não vai dar certo isso aqui, não. Cuidado! Eu vou abrir aqui neles. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. 120. Derrubei um. Ah! Eu ia parar de atirar nele. Droga! Tem medalhão sobrando. Medalhão do Zeus, que tu curte. Nem que eu que atirei. Tá. Tem um cara na árvore. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá de sniper, mirou em mim. Quer pegar o medalhão do Zeus? Vou pegar, vou pegar. É que esse cara da árvore tá quase tomando as naifadas. Tirei ali. Pra ele ficar ligado. Pronto. É na pedra. Tá aqui em cima, do meu lado. Eu acho que eles andaram. Não, não andou, não. Na pedra. Tranquilo, gente. Faz aqui a função. Faltou esses dois e os outros dois de lá e eu não matei ninguém no sabre. Olha que legal. Tá lá. Tá ligado só onde tá a outra dupla? Que eu não sei onde tá. É, tô tentando identificar. Vou tirar esse mato daqui. Tem um carro melhor aí embaixo, eu acho. Ah, tá. Vou buscar. Tiraram aí, tá? Aham. Eu tô com três cargas ainda. Olha, eles tão atirando não é na gente. É pro lado de lá, hein? Opa. É pro lado de lá, hein? Então a gente deve tá tentando lá dentro. Aquela montanha ali. Vamos lá, vamos lá. É que eu bati na... Cerquinha de adamante aqui. Tô indo. Tem um voando lá na... Lá longe. Tô indo, tô indo. Tô indo no nocaute, nocaute. Tô do teu lado, tô do teu lado. Dois caídos, dois caídos. Um caído. Voando. Tentaram me acertar de naipada. Tô indo contigo. Ah, eu errei a de naipada nele. Eu não sei se ele tá ressuscitando amigo lá ou não. Bom, olha, tô indo contigo. Esse cara não vai correr. Ele está na fuga. Tá tentando. Caraca, ele tem um milhão de coelho. Tá rezando, tá rezando, tá rezando, tá rezando. Ok. Ok. O sabre! Passou o sabre? Aham, foi, foi. Quer que te metem, irmão? Pode matar, pode matar. Matei um no sabre. Eu tava esperando o sabrear. Mas olha a minha vida. Eu sei, eu sei. Jura daqui. Meu Deus. Tá, faltam dois, João Mout. E a gente não tá na safe. E eu não tenho vida. Tem que manobrar esse carro muito rápido. O carro tá vivo. Pode ir. Não, tô contigo, tô contigo. Vai, vai, vai. Moleque, eu levei no sabre. Eu acho que... Não, não sei se tem cura ali. Eles são uma dupla, tá? Na nossa esquerda, tá? Eles, o carro deles. Eu não sei se o outro tá pra cá. Putz, eu tinha que... Eu vacilei. Era pra pegar o poder da água pra me curar. Eles estão lá no norte, tá? No norte? Tá, tô vendo, tô no cojo. Oi, meu Deus. Parei, parei. Esse baú ali vai ter cura pra tu. Não dá tempo, não. Aqui, tem... Aqui, aqui, aqui. Achei, 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 achei. Tem um atrás da árvore ainda. A árvore do 16. E o outro tá no posto. O outro tá no posto sozinho. Vamos, então. Bolinha dupla. Chega aqui, cola em nós. Prepara pra pular. 3, 2, 1. Vai. 3, 2, 1. Pula. Pronto. Lá vem o amigo. O outro tá vindo. Da perto do carro. Não dá. Quer que eu peguei, não? Ah, não. Eu tentei. Eu tava não. Eu tentei brincar. Eu tentei jogar... Eu tentei jogar... Eu tentei jogar o sabre nele, mamute. Não deu. Não deu. Eu tentei com medo de atinar e roubar a tua glória. Não, 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 não. Ai, mano. Meu Deus. Eu joguei... Eu tentei a polêmica, mamute. Eu usei a bolinha e joguei o sabre, velho. Ai, caraca, mano. Mas tá bom. Tá bom, mamute. Mas levou um no sabre. Teve um no sabre. Foi o suficiente. E ganhou um com o sabre na mão. Na mão. Tava na mão ele, inclusive. Meu Deus do céu.